Música Senhores Secretários Regionais, Para além de um exercício de equilíbrio entre receita e despesa, os orçamentos são, em primeiro lugar, reflexo das prioridades de um Governo. Ora, se governar é, na sua concepção mais básica, fazer escolhas, o orçamento é o documento onde essas opções tomam corpo. Como não podia deixar de ser, este orçamento regional não é exceção. Aliás, um breve olhar sobre o mesmo deixa-nos duas conclusões fundamentais. Em 2017, a região investirá 387 milhões de euros no setor da saúde e 343 milhões de euros no setor da educação. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, um Governo que investe mais de metade do seu orçamento em funções sociais é, acima de tudo, um Governo que coloca as pessoas em primeiro lugar. Mas nem sempre as prioridades implicam grandes fatias do orçamento. Por vezes, a justiça de uma medida ultrapassa a sua cota-parte no orçamento. É o caso dos funcionários públicos da Madeira e do Porto Santo. Depois de, em 2016, o subsídio em solaridade ter sido reposto àqueles que trabalham no Porto Santo, chega agora a altura dos funcionários públicos da Madeira usufruírem também dessa ajuda. São mais de 20 mil funcionários que, a partir de 2017, terão esse acréscimo no seu salário. Um acréscimo justo e que há muito era esperado por aqueles que escolheram trabalhar na Administração Pública Regional. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, depois de um passado recente, em que muitos sacrifícios lhe foram pedidos, reconhecer a importância dos nossos funcionários públicos é fazer-lhes justiça. É reconhecer que, até nas circunstâncias mais difíceis, os nossos funcionários públicos continuam a trabalhar para construir uma Madeira melhor. Foram também estes cidadãos, muitos deles anónimos, que construíram e que hoje continuam a tornar possível a nossa região autónoma da Madeira. Infelizmente, nem todos os orçamentos para 2017 fazem justiça aos funcionários públicos. É o caso do orçamento para 2017 do Estado. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Governo da República continua a recusar-se a pagar a dívida que tem ao Serviço Regional de Saúde. Mais grave, recusa-se sequer a reconhecer que essa dívida existe. Não é politiquice, nem sequer devia fazer parte do debate político. É grave, Senhoras e Senhores Deputados, é muito grave. Aproveito que a televisão transmite este debate para desafiar os funcionários públicos, todos aqueles que descontam para a ADSE, para verificarem o seu recibo de vencimento. Verifiquem o montante que descontam para beneficiar da ADSE. Termino já, Senhor Presidente. E saibam que esse dinheiro é entregue ao Estado, mas o Estado recusa-se a pagar à região os cuidados de saúde que são prestados. Graças a este Governo da República, os madeirenses que têm a ADSE pagam-na duas vezes. Primeiro com o seu salário e depois com os seus impostos. A pergunta que lhe faço, Senhor Secretário Regional. Sabemos que esta dívida aumenta todos os dias. Queremos saber até quando é que o Governo vai permitir que os funcionários públicos madeirenses sejam vítimas desta injustiça. Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Marques, efetivamente temos aqui um problema com os subsistemas. Temos uma dívida dos subsistemas da saúde à região que já vai nos 15 milhões de euros e não temos forma nem interlocutor com quem possamos falar para resolver este problema. Porque é complicado quando não se resolve um problema, mas ainda é mais difícil quando não se consegue encontrar ninguém com quem falar sobre este. Porém, simplesmente, não há ninguém que dê a cara por estas dívidas. E parece que são dívidas invisíveis, não são? E eu espero que isto seja resolvido rapidamente para podermos resolver este problema. No que se refere à ADSE é uma parte do problema porque temos obrigações iguais aos funcionários públicos do continente, mas temos direitos muito diferentes dos funcionários públicos do continente. E se temos os mesmos direitos, se temos as mesmas obrigações, também deveríamos ter os mesmos direitos. E estamos a trabalhar nesse sentido. não baixaremos os braços para que obrigações iguais, direitos iguais. Muito obrigado.